Hoje eu coloquei a luva de boxe pra mostrar pra vocês essa sequência desse monstro do boxe. Fala Guerreiro Ninja, eu sou o Estorz Carlos e você viu aí o mestre Mike Tyson fazendo uma sequência que foi devastadora, né? Você vê que normalmente o Mike Tyson lutava com pessoas mais altas que ele. Eu tô hoje aqui com a Bárbara, grande guerreira aqui da nossa escola. Apesar de a Bárbara não ser mais alta do que eu, eu vou demonstrar essa movimentação na Bárbara. Mas essa movimentação vai servir pra qualquer oponente, tá? E não é uma movimentação que é melhor se o cara é maior ou menor, não. O importante é você saber isso. Qual a sequência que ele faz? Ele tá ali, ó, o oponente dele vem querer atacar ele com essa mão aqui. O que ele já faz? Ele já sai lateral, já manda o primeiro soco na costela, então ele manda pau! E aí, obviamente, o corpo do oponente dá aquela viradinha pro lado. Ele já manda a segunda aqui em cima, pum! Aí esse oponente já, em vez de voltar com essa mão protegendo esse lado, como ele também se assustou aqui, ele dá uma colocada nessa mão aqui pra proteger. E aí ele já toma um cruzado aqui. Nessa sequência de um, dois, três, que ele faz... São três movimentos. Vou fazer, fecha bem, então aguarda pra não pegar, mas ele faz isso aqui, ó. Pega forte ou não pega? Você viu que pegou no rosto, acabou pegando, né? Agora tá acostumado, tá? Mas é muito rápido, é muito rápido. A primeira que pega na costela dói demais, pum! A segunda que pega no rosto, ela pega leve. Porque ele bateu forte aqui, mas aqui ele bate leve. Claro que é o McTyson, nunca bate leve, né? Mas aqui induziu ele a querer proteger essa parte, e aí por isso ele toma o cruzado. Mas não é esse cruzado que finaliza ele. Ele toma um, dois, três, aí ele dá aquela bambeada, e aí ele tenta bater. Aí o Tyson faz o quê? Ele manda uma, de novo, e depois duas com essa mão. Uma, pum! E aí a segunda voa até o protetor bucal. E aí é fim de jogo. Imagina, ele toma um ataque desse jeito que você tomou aqui, tá? Que foi leve, mas óbvio que o Tyson não tem leveza. E aí depois ele induz de novo com dois toquinhos, ele faz pá, pá, e pum! Manda outra, que aí voa o protetor bucal. A sequência é simples. É assim, ó. Sai lateral, né? Faz a esquiva catar, que a gente chama catar ombro, tá? Então faz a esquiva lateral. Faz o mawashi zuki na costela. Aí com essa mão ele já dá um ataque em cima, cruzado no queixo. Dois. E depois sobe outro cruzado no queixo aqui. Então ele faz um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Repara uma coisa. Eu jogo meu corpo lateral e eu não volto até o terceiro. Um. Ó a mão. Dois. Agora eu volto. Três. É isso que dá a potência. Porque se ele tivesse feito. Um, voltado. Dois. Descido de novo. E três. Ele perderia muito tempo. Então ele faz aqui. Pá, pá. Bum. Entendeu? Pá, pá. Bum. Então é isso aqui. Pá, pá. Certo? Vamos fazer junto. Ó. Esquivou. Bateu um. Bateu dois. Bateu três. De novo. Um. Dois. Três. Mais uma vez. Esquiva. Um. Dois. Três. Certo? E aí depois, mais duas cutucadinhas. Sempre deixando o rosto longe. Pá. E mais um cruzado. E aí é chão. Qual é o grande toque que o Mike Tyson dá para a profissão? Profissionais de artes marciais. Ou de lutas como o boxe. É que sequências te levam mais rápido à vitória. Não adianta. Aquela pessoa que fala assim. Ah não, eu estou me preparando para dar um soco devastador. Vai perder. Se você pegar um cara bom de sequência. Você vai ficar pensando naquele soco que vai derrubar aqui. Muitas vezes você erra. Então é como se você tivesse uma bala na arma. E o cara tivesse um pente inteiro. Né? E você tem um tiro. O cara tem 15 tiros. O que você acha que vai acontecer? Provavelmente você vai perder, meu amigo. Se você erra com um tiro, você morre depois. Né? E é assim que funciona no combate. O Mike Tyson era um sequenzeiro nato. Era o cara que nunca soltava golpes únicos. Sozinhos. Sempre um golpe acompanhado do outro. Pá, 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 pá. E o Mike Tyson tinha mais uma característica. Ele normalmente não gostava de que a luta se estendesse muito. Como ele era uma pessoa baixa, mas muito forte, ele tinha a tendência de cansar mais rápido. Tá? Então ele queria acabar com os oponentes mais rápido. E aí por isso ele entrava com sequências que normalmente, onde pegava, meu amigo, ninguém, ninguém aguentava. Você pode ver que se você puxar em várias lutas do Tyson, ele faz uma sequência atrás da outra, até que uma hora pega e dá certo. As pessoas pensam o quê? Toda sequência do Tyson acertava. Não. A cada 10 ele acertava uma. E aí, às vezes, era um nocaute. Então tinha vezes que ele fazia 30 sequências no combate. E é um pessoal que precisa acertar. Não precisa acertar as 30. Né? E se acertar duas e uma delas não tiver derrubado, ela mina a pessoa. E aí uma hora derruba. Tá? É difícil, mas se você pegar e treinar muito, eu quero saber depois de você se você conseguiu aplicar. Vai funcionar? Vai cansar? A gente tá cansado aqui, mas vai funcionar no seu combate e vai dar certo. Certo? Então mora aí, gatô? Até agora. Nem pô! Tchau, tchau.